Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí se você está gostando da série E bora lá, já começou bem, já começou bem Um do lado do outro, um do lado do outro Ninguém explode, ninguém explode fazendo o favor Eu não vou explodir, o meu lado está de boa Não sei, deve ser o Jason, hein Deve ser o Jason, o Trapper O cara lá sozinho, hein, cara Beleza, vamos seguir, vamos seguir a galera Eu vou seguir, eu vou seguir Caso de emergência Caso de emergência, eu vou deixar o cara lá travar E tu corre Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série E valeu mesmo pelo apoio de todos vocês, galera Continuem dando likes aí, que a série continua diária Que que foi, cara? Tá com medo de que, cara? Vem Tem gato está de boa, cara, vem Vem que o gato está de boa Cadê? Nossa, está se cagando, velho Corre, corre, corre Corre, cara, corre Ele está correndo atrás dele, cara Eu rasguei Eu fiz a cagada e eu rasguei Ele vai vir pra cá Ele vai vir pra cá, galera O cara tem que se salvar Esse cara vai ter que se salvar, velho Meu Deus do céu Eu vou aqui mesmo O cara está no chão? Fazer barulho aqui E ir lá salvar ele Ele pegou ele ou não? O cara está no chão, galera Cadê? Ih, caraca Será que vai ser um dos chatos Ele que fica lá, perto do negócio? Vou tentar salvar, hein Não sei, galera Vamos ver o gato O que o gato está falando? Ele está falando que não tem nada Boa Ah, não Ele está aqui Ele rasgou pra lá Ele rasgou pra lá Vamos ver se não tem Tem armadilha, mas Ui Caiu, maluco Fazer barulho aqui Pra chamar a atenção dele Vem pra cá, velho Meu amigo morreu Nosso amigo morreu Já era Já era Já era Já era Abraço pra ele Coitado Ele está bem Está perto de mim, galera Está perto de mim Estava Ele é ruim Ele é ruim, cara Ele é ruim Ele é ruim, cara Eu acho que ele é ruim Eu acho Eu acho que ele é ruim, galera Eu acho que ele é ruim, galera Ele é ruim mesmo Ele é ruim Não ligando Não ligando Eu estou distraindo aqui Ih, malucos Opa Onde que será que ele está Ih, cara Acertou um amigo Acertou um amigo Deve estar por aqui, cara Acho que ele colocou a armadilha aqui Cuidado, hein Não colocou? Não colocou Oh, meu Deus do céu Foi muito rápido O negócio Ele foi embora Eu acho que ele foi Foi Ele vai montar, Manu Tem que ver se ele não Colocou a armadilha É Ele voltou Achando que eu ia voltar Ele está certo Eu estou aqui perto Cara chato, velho Vai embora Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar o negócio Estou arrumadinho, né Vamos embora Concentração, vai Calma, galera Não vou arriscar Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar O cara é ruim, mas Vai aqui, né Vai aqui, né Ui Ui Falou Corre, galera Calma, cara Calma que está vindo O cara está tentando me curar O cara está tentando me curar É o mais rápido possível O mais rápido possível, velho Liga logo, velho Liga logo, velho Para a esquerda Para a esquerda Mesmo me pegando Ele vai estar longe Dos ganchos Vai, filho Vai, maluco Respirando 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 Bora Vai, monstro Vai, monstro Tem algum negócio Para cá, velho Acho que ele me viu Hein, galera Cadê ele, cara? Ah, velho Eu apertei, cara Eu apertei, galera Eu apertei, velho Nossa, que monstro sangrento, velho Ah, eu já era, cara Que triste, velho Por que que Fizeram update Alguma coisa assim, cara Que eu não estou conseguindo fugir Nossa senhora Não Vacilei, cara Vacilei, cara Vacilei, galera Eu ia colocar aquele negócio Que ele não colocou Acho que eles vão ligar O negócio e vazar, hein Melhor eles ligarem Que está preocupado comigo Aí, corre agora Os caras estão indo embora, cara Vocês estão falando sério, velho? Ui, me salvem, hein, galera Cuidado com armadilha, cara Seja rápido, velho Ele está vindo Seja rápido, cara Ele me viu Ele me viu Corre, corre, corre Tenta fazer barulho Para chamar a atenção dele Faz barulho, cara Faz barulho Onde que tem para fazer barulho Isso, isso Me segue aí, cara Deixa eu achar a maior atenção dele, galera Vai, maluco Boa Mas o cara caindo no negócio de novo, galera Meu Deus Você tem que desarmar aquele negócio, velho Acho que ele vai morrer, hein Eu acho que ele vai morrer, hein, galera Acho que já era É, já era Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos rasgar Vamos rasgar Vamos rasgar Não! Valeu Vambora Falou Ah, cara Fazer o quê, né, galera Eu tentei salvar Mas não deu Mas é isso aí Vou ficar por aqui Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like É de ser o nosso favor E deixar um comentário Fale nos comentários O que vocês querem mais O escapando do monstro Ou eu sendo o monstro Valeu Falou Abraço Aqui Survivor Bro E seja feliz Peace Abraço 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 Abraço